E além de não poder sorrir, porque eu ia te identificar, que outros recursos tu usavas para poder circular sem ser reconhecida? Bom, como toda pessoa clandestina, no nosso caso e no meu caso particular, era isso, eu não podia rir, porque eu tinha um riso muito característico, tinha que trocar, vamos dizer, a cor do cabelo, não é? Não podia ficar indo a todos os lugares, parênteses você não podia visitar, não é? Você não podia ver ninguém, a minha família. Mas você ficava na mesma cidade e vocês mudavam de cidade? Não, variava, dependia das circunstâncias, a gente morou muito tempo no Rio, morou em outros lugares, era conforme as circunstâncias. A grande dificuldade, o grande drama é que eles, nesse período, naquela época, ou em qualquer outra época para outras pessoas, estou falando da minha experiência, você não tinha liberdade de dizer, bom, eu luto por esse ideal, eu quero que o povo tenha tais coisas. Você não tinha o caminho, a abertura, para você discutir isso legalmente. Então, o que fazia? Os militantes trabalhavam clandestinamente, de ajudar a organizar mulheres, jovens, pessoas mais velhas, operários, conforme as circunstâncias. Isso fez com que a gente tivesse contato com muitas pessoas, mas as pessoas também tinham receio de serem descobertas e serem presas também. Até porque comunista, na época, era parente do demônio. É verdade. Mais ou menos isso, comia criancinha. É assim que eles diziam. Mas aí, depois que as pessoas acolhiam você na casa, viam que aquele demônio era um santo. E aí, faziam o todo possível para ajudar. E qual era o teu papel, então? Porque, de repente, designava o teu papel, fazer isso. Teve um momento que o teu era levar correspondência. Sim, quando eu fui aeromoça, que eu ia viajar, naquele tempo o Partido Comunista era legal ainda. Então, eu ia lá, avisava que eu ia viajar, e eles preparavam a correspondência para o Partido Comunista, na região onde eu ia. Chegava lá, a pessoa ia no aeroporto, e eu entregava a correspondência. Era uma espécie de estafeta, que você levava, trazia. E depois, na clandestinidade, qual era o teu papel? Ah, minha filha, na clandestinidade era uma barra muito pesada. Primeiro, você tinha... Ninguém podia te reconhecer fisicamente. Então, você tinha que ver como você se arrumava, etc. Segundo, você tinha que ter um tipo de vida parecida ou igual à da população do local onde você vivia. Só que as pessoas não sabiam quem nós éramos. Então, a gente alugava um apartamento, uma casa, por exemplo. Então, ele saía de manhã, voltava de noite, ninguém nem via quase a cara dele. E eu era cidadã, dona de casa, ligava o rádio, tocava música italiana, eu fazia as compras, conversava com a vizinhança. Era um casal normal. Quer dizer, aparentemente, nós não tínhamos diferença nenhuma. Só que a gente não podia aparecer legalmente com o nome, nem ele, nem eu. E você não podia visitar pessoas conhecidas que soubessem que você estava ali. até que, dependendo das circunstâncias, você ficava muito isolada. Em certos momentos, você estava escondido, em certos momentos, você viajava, as coisas iam acontecendo no dia a dia. Depois, a história política naquela época era assim. Prisão, como foi sempre. Prisão, liberdade, prisão, liberdade, bandeiras, movimento sindical, movimento de mulheres, movimento de jovens, tudo isso existia. E os comunistas estavam metidos nessas coisas todas, participavam dessas coisas todas. E eu sempre fui muito ligada ao trabalho de mulheres. Bom, tu vieste aquele momento, e depois conheceste também muito de perto, a ditadura dos militares. Eu quero ver qual é a comparação, falar um pouquinho sobre isso no próximo segmento. Está certo? Está ótimo. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbas na primeira pessoa com Clara Schaaf. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeirapessoa.tv.com.br Ou então nos procurem no Facebook. Estamos lá, primeira pessoa. Bom, Clara, o Partido Comunista ficava legal, deixava de ficar. Ficava legal, era perseguido. Legal, perseguido. E, de repente, aconteceu a Revolução de 64. Revolução não, golpe. Golpe, a Redentora, o golpe Redentor. Bom, vocês lá pela Santa esperam que está na clandestinidade. Como é que foi para vocês este período de 64? Não, você sabe que ninguém quer ficar clandestino. Nós éramos militantes que lutávamos por uma causa. Qual era a causa? Da liberdade, da igualdade, de que todo mundo tivesse todas as possibilidades de trabalhar, de estudar, de viajar, enfim, casar, descasar. A vida do povo em geral, né? Defesa das grandes causas nacionais. Tudo isso fazia parte da nossa vida. Eu era da Organização de Mulheres, né? Eu era da Liga Feminina do Estado da Guanabara. Através dessa liga, eu fui para Moscou, quando lançaram a primeira mulher ao Cosmos. Eu estava nessa delegação, né? Então, a vida era muito rica, né? No sentido de que você sempre estava fazendo coisas que vinham em benefício da população. Todas as atividades que nós fizemos, não tinha outro sentido. Nós não estávamos lutando para ficar ricos, não era nada disso. A gente queria mudar a situação. Onde estava errado, o que a gente achava, como é que devia fazer, como é que devia organizar o povo. O povo devia ter liberdade sindical, popular. Era isso aí. Quer dizer, você nunca podia pensar que nessa altura da vida houvesse o golpe do jeito que aconteceu, que é uma coisa bárbara, e eles começaram a aprender a matar gente. Mas eles vinham alinhavando esse golpe desde 61. Sim, mas eu digo para você o seguinte. Isso, no dia a dia das pessoas, você não percebe se você não está atingida diretamente. Claro. Você está no trabalho, você acha que tem limitação, que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas você continuava na batalha. O problema do golpe é que ele desestruturou, eles tentaram fazer isso, desorganizar todo o trabalho organizado da luta do povo brasileiro, tanto de mulheres como de jovens, como de camponeses, como de intelectuais, tudo isso, para não ter luta, para não ter mudança daquilo que eles achavam que era bom para o Brasil. E as pessoas que estavam na luta estavam lutando contra, porque achavam que aquilo ia levar um desastre para o governo brasileiro, para o povo brasileiro. No caso do Marighella, que sempre foi um lutador, porque o Marighella foi estudante rebelde, fazia prova em versos, toda a vida foi assim. Foi um deputado excelente. E depois foi um deputado fantástico, queridíssimo. Ajudava as taquígrafas a completar o discurso, porque ele falava muito rápido e o pessoal dizia, mas Marighella, a gente não conseguiu pegar tudo isso, então senta aí que eu vou completar. Era uma pessoa assim, absolutamente aberto, querido, carinhoso com as pessoas. Com o golpe, tudo isso virou. Você teve que sair correndo de casa. E foi no dia seguinte, para vocês. Nós tivemos que sair. A sorte aconteceu o seguinte, ele foi preso logo depois, porque quando... Tem uma música muito chata nos incomodando. Eu acho que é como a ditadura fez com vocês. Está bom. Então, quando ele... Quando veio o golpe, que a gente tinha que sair de casa, Marighella chegou em casa um dia, eu me lembro, que ele tinha que ir para a Bahia. Ele disse assim, claro, vamos juntar as coisas aqui, porque eu vou passar os dias fora e depois, quando eu voltar, a gente vai não sei para onde. Era um lugar qualquer que ele tinha conseguido. Não deu tempo. Ele, nós dois saímos pela escada do prédio, nós morávamos na rua Correia Dutra, no sétimo andar. Aí descemos os dois, tomamos um táxi com a mala pequena e fomos para a casa de um operário que morava na periferia, que nos escondeu lá. E o Marighella, ele tinha um contato com a pessoa do prédio, porque se chegasse correspondência, que ele tinha contato com chineses, com gente do mundo inteiro, ele tinha contato pelo correio, e mandava uma carta lá para casa. E ele recolhia tudo aquilo e levava para ver o que tinha que responder. Nessa história de vai para cá, vai para lá, a ditadura já estava afim de pegá-lo mesmo. E eles começaram a acompanhar, não sei em que momento que eles começaram a acompanhar, mas no dia que o Marighella marcou com um companheiro o encontro nos cinemas Caetijuca, para poder entregar uns papéis que deviam ter ido lá para o apartamento onde a gente morava antes, quando ele foi entrar nesse cinema, era matinê, um cinema cheio de criança, e ele foi encontrar a zeladora do prédio que ia trazer essa correspondência para ele. Isso é um capítulo muito complexo para te explicar por que havia toda essa movimentação. Ele não podia ir no prédio onde a gente morava e estava perseguido. E as pessoas tinham que mandar uma correspondência para ele sem saber se ele estava recebendo ou não. Então, ele foi fazer um encontro com essa moça, marcaram naquele cinema e ele entregou a correspondência a ele. Esse era o plano. Só que havia um dado nesse cinema, que é um cinema que acho que, não sei se ainda existe, lá no Rio de Janeiro, Sã Espenha, tinha um jornalista que era do Correio da Manhã, um jornal daquela época. E ele tinha ido ao cinema com a criança, com a filha dele, no matinê. Esse rapaz, ele sempre fazia isso. Ele ia ao cinema com a criança, depois ele ia embora para o trabalho, no jornal, e a criança ia embora para casa. Nesse dia, o Marighella tinha marcado com essa zeladora para ela entregar o pacote de correspondência de algumas roupas, etc. E, na hora que ele ia entrar no cinema, o rapaz, o jornalista, já tinha entrado, nem sabia que o Marighella estava ali, mas ele tinha entrado com a filha dele para ver o filme. Era Saf, não me lembro agora o nome, safari, não me lembro. Então, o rapaz sentou e o Marighella foi entrar no cinema para poder receber a correspondência e tudo. A polícia já estava no cinema. A polícia vinha seguindo o Marighella, ele não sabia. Quando ele entrou no cinema, a polícia entrou e se preparou aí. Quando ele sentou, ele entrou para sentar, a polícia deu a voz de prisão. Ele deu um pulo, ele tinha essa atitude muito forte, e foi uma coisa tão violenta e tão rápida que aí ele levantou e começou a gritar, baixa a ditadura militar fascista e eles deram o tiro. Aí você imagina, dentro do cinema... E o jornalista fotografou, né? Não, não é isso. O povo todo que estava lá, criança, jovem, era matinê, como antigamente tinha muito lá no Rio. Ele começou a gritar porque ele tinha aquele sentimento de revolta tão forte que era muito difícil de controlar. Aí ele começou a gritar, baixa a ditadura militar fascista e a polícia cercou e pegou. Aí todo mundo começou a gritar e correr. Aí o jornalista foi correndo para a casa dele, deixou a filhinha dele lá e foi para o jornal. E foi ele que deu o primeiro testemunho. E publicou a foto, né? E publicou a foto. ferido. Tu estava falando sempre aí o Marighella fazia isso, Marighella fazia... E tu, tu também tinhas de correr e te esconder. Como é que era o medo, hein? Que tipo de medo tu sentias? Medo de... Você não estava fazendo nada errado, ao contrário. Tu estava sendo perseguida, estava sendo ameaçada. Claro, mas você vai se perguntar, mas o que vocês faziam? A gente lutava pela liberdade, pela igualdade, pelo pleno emprego, para que as pessoas tivessem relação, que os povos tivessem relação entre si. era a defesa da Revolução Cubana. Tudo isso fazia parte da... Mas você sabia o que acontecia com as pessoas que eram presas, eram torturadas, às vezes mortas e jogadas no céu onde, etc e tal? Esse tipo de medo de de repente ser presa, de repente ser torturada, existia para ti? Olha, eu acho que existia para todas as pessoas que estavam na luta. Você estava numa luta que não era para você ficar rico, não era nada disso. Era uma luta em defesa da população, carente, que as pessoas tivessem liberdade de seguir vocação, que tivessem possibilidade de trabalhar, de viajar, de se dar com outros povos. Quer dizer, eram as reivindicações corretas, humanas, dentro de um sistema que era de opressão. Já era isso. Então, claro, você tinha que se esconder, você tinha que tomar providência para ninguém saber onde você estava. Eu andava na rua, não podia rir muito, porque o Marigheira dizia que eu tinha um sorriso muito revelador. e a gente mudava de cara, pintava o cabelo no sentido de você poder continuar na luta. Porque a ideia era essa, era continuar lutando naquele tempo já contra a ditadura militar. e o Marigheira dizia